Namorados passeando, braços dados vão se amando, sempre juntos, sempre contentes. Namorados passeando, braços dados vão se amando, sempre juntos, sempre contentes. Namorados eternamente. Balsa do amor, balsa da felicidade, balsa do adeus, balsa da saudade. Um milhão de balsas, embalandos bem amados, balsa do amor, balsa dos namorados. Namora Maria, namora Manuel, até vir o dia da lua de mel. Até vir o dia da lua de mel. Namora Maria, namora Manuel, namora Maria, namora Manuel. Até vir o dia da lua de mel. Até vir o dia da lua de mel. Namora Maria, namora Manuel, não tem a lita toda bonita, de braço dado com seu namorado. Fala abaixo, fala abaixo, fala abaixo, que aquele é o delegado. Hoje é dia dos namorados, toda a terra está em flor. Só se vê menina e moça, de braço dado com seu amor. Hoje é dia dos namorados, toda a terra está em flor. Só se vê menina e moça, de braço dado com seu amor. Tchau. Tchau.